Música 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 O sentimento que se tá sentindo Pra você é meu risco Eu não tô pronto pra me arriscar Sabe cantar Eu mesmo que prometo a me ar Mesmo que prometo a me enganar A gente acha que só quer me usar Eu não tô Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai te entender E se for nada certo o tempo vai perder Você ainda se chama Se for amor Você vai esperar O meu coração Se for amor Você vai esperar O meu coração Eu não tô duvidando de você Eu tô duvidando de você Mas se for amor Eu não quero mais Essa vida me faz Eu não tô duvidando de você 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 O que é isso? Joga um pouquinho em cima Eu amo, eu amo Eu vou lá na patejada Por uma feira com certeza eu vou mudar Eu vou lá na patejada Eu fiquei gostado e com o rei Eu vou lá na patejada